Até já, até já. Onde é que viu o jogo? Hum? Em casa. Na cozinha? Não, não. E ia mudando. A comer caracóis ia beber uma bejeca. Eu não gosto de caracóis. Eu também não gosto. Eu também não gosto de caracóis. Se outras montar caracóis são lesmas, não é lá em cima. Não, não gosto. Mas agora estão muito desconvertidos já. Eu conheço. Eu não são cozinhados. Eu conheço aquela anedota do caracó. Conta lá, conta lá. Conta, conta. Não posso contar. Conta lá. Conta lá, Manel. Conta, conta, conta. Já contaste uma vez? Conta. Um homem estava deliciado a comer caracóis. Hum? E... Chupa, não é? Chupa. E lá ia comendo um, e dois, e três, e quatro. E nisto, há uma altura em que chega um caracol e ele... E o caracol não saía, não é? Então o homem olha lá para dentro para ver se tinha caracol ou não. E estava o caracol assim. Chupas. Olha lá. Aliás, olha... Aira do caracol! Olha agora que ninguém eu apanha! Olha o olho. Olha ali. Tem graça. Nós visualizamos o caracolzinho ali todo deliciado. Até chora, pai! Essa foi muito boa. É boa, não é? E é inofensiva. É só o caracol. Pelo menos a mim não me vai acontecer porque eu gosto. Eu não copo o caracol. Caracol delicioso.